E olha, estão abertas as inscrições para o vestibular das FATECs, as Faculdades de Tecnologia de São Paulo. Vitor Moretti está na Unidade de Arassatuba e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi Vitor, bom dia pra você. Quantas vagas são oferecidas aqui na região? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. São 715 vagas espalhadas pelos 5 polos da FATEC aqui na nossa região. Esses polos abrangem as cidades de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Jales, Adamantina e Arassatuba. São oferecidos cursos como de informática para negócios, gestão empresarial e aqui no polo de Arassatuba as graduações em análise e desenvolvimento de sistemas e também biocombustíveis. Quem vai dar mais informações é a assessora aqui da FATEC, a Fabrícia Lopes. Fabrícia, bom dia pra você. Quem pode se inscrever? Bom dia. A FATEC oferta graduações, então pra se inscrever é preciso ter certificação do ensino médio até o momento da matrícula, que acontece em julho. E o estudante, o interessado tem que pagar algum tipo de taxa? Qual que é o valor? A FATEC é uma faculdade gratuita, mantida pelo governo. Contudo, o vestibular tem uma inscrição no valor de R$ 64,80. Porém, quem fez o pedido de isenção consegue fazer sem gerar o boleto, desde que o pedido tenha sido aceito. E as inscrições vão até quando? As inscrições vão até o dia 8 de junho, às 15 horas. É o último horário pra gerar o boleto e depois é possível pagar nos caixas eletrônicos até a meia-noite do dia 8 de junho. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. E olha, a gente preparou no portal sbtinterior.com passo a passo pra quem quer se inscrever. Então acesse lá. Lembrando que as provas serão aplicadas no dia 1º de julho e as aulas vão começar em agosto, Casa Grande. É, ensino de qualidade, de graça. Então é importante quem tá em casa participar. Como o Vitor comentou, só vou reforçar no nosso portal de notícias. Você tem o caminho pra fazer ali a inscrição, todo o passo a passo, os detalhes disso. Compartilha com quem tá precisando, compartilha nas redes sociais pra ajudar quem precisa de uma oportunidade. Obrigado, viu, Vitor Moretti, falando ao vivo de Arasatuba.